Amor Yahya Hassan O meu pai teve mais um filho enquanto eu estava recolhido. Não sei o nome da criança e nem lembro se é menino ou menina. Numa licença de fim de semana, fui visitar o meu pai. As crianças vibraram e queriam brincar comigo quando me viram. Mas a esposa do meu pai mandou que eu não chegasse perto dos filhos dela. O maiorzinho começou a vir na minha direção. Ela deu um tapa de mão espalmada na cara dele. Ele chorou e disse Mãe, eu te amo. Ela deu mais uma bofetada e disse Mas eu não te amo. Mãe, eu te amo.